Olá, inscritos e seguidores do canal Triple G. Hoje é dia 3 de dezembro de 2023, domingo, e eu estou no último dia da CCXP, que é esse evento de cultura pop que está maravilhoso. Então, vamos lá dentro conferir, e aqui começa mais um vídeo, e esse é o canal Triple G. Olha com quem que eu estou aqui, com o Ivo Holanda e com a Vivi Fernandes das câmeras escondidas. E aí, viu? Você com 88 anos e com toda essa energia. E viva! Aqui é eu. Ele falou energia. Energia! A barriga nunca fica vazia. E se Deus quiser, você vai chegar aos 100 anos apanhando das câmeras escondidas. Eu fico emocionado quando vejo essas pessoas assim, igual ele. Por isso que agora, ele vai ter que pôr isso aqui, ó. Aqui. Ela é o que sua? Ela é o que sua? Esposa! A esposa dele, que está tirando a foto, vai colocar aqui nele. Homem da minha vida, esperança do meu luar. Aqui é o rei das pegadinhas, na orelha dele eu vou pegar. Vivi, eu quero convidar você agora pra jantar comigo, pra comer aquela pratara de espaguete, igual você comeu com as albondas. Nem me fale, eu não comi um prato, eu comi 14 pratos aquele dia. Mas valeu a pena, né? Em nome das câmeras escondidas, a gente faz, ó, aquele esforço gostoso. É, Minê, pra isso tem aquele sal de fruta, né? Exatamente, depois passa. Depois passa. Obrigado, gente. Beijo! Beijo! Só com quem que eu estou? Com a turminha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tia Anastácia, Pedrinho, Emília e Narizinho. E aí, vocês aprontam muito com as crianças nas câmeras escondidas? Aprontei tudo e mais um pouco. E a gente veio aqui pra CCXP do sítio, então eu tô mandando um beijo pro pessoal aqui do Pica-Pau Amarelo. E o Marquês de Rabicó, o seu noivo, cadê ele? Ah, aquele porcalhão não veio não, senão ele ia comer todas as estantes. Nossa, hein, é verdade, né? Aí, Tia Anastácia, os seus bolinhos de chuva fazem muito sucesso. E ó, já tem as músicas todas do Pica-Pau Amarelo nos streamings, todas as plataformas digitais, vocês podem ouvir a música do O Pica-Pau Amarelo. Vem! É, eu vieram tirar do sítio do Pica-Pau Amarelo aqui pro Comic Con. Muito obrigado, gente! Obrigado, tchau! Obrigada, pessoal! Beijo, 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 beijo! 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 Beijo, 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 beijo! Beijo, 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 beijo... Beijo! Beijo, 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 beijo... Aqui fica a lojinha que vende os artigos do SBT. Olha essas caricaturas do Silvio Santos. e aqui estão os cordões, olha só essas cadernetas, tem mousepad também, e vamos ver esse modelo do mousepad, tem esses, tem esse daqui, muito legal, e aqui a da Porta da Esperança, e ali do fundo, tem almofadas, camisetas, canecas, e aqui também estão as bolsinhas, E aí o Vamos lá, vocês vão amar a Mio Alban Cache, e a gente resolve o Então a gente vai citar o dia dele mesmo aqui, ou tá? Dá provido aqui o barulho da galera lá, hein? Olha, só lembrova de dia 28 de dezembro, estão trazendo todos os cinemas no Brasil. A gente vai dar essa discussão mais umas 5 vezes. Olha só, o que sai aqui do meu lado? É esta Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas, que foi usada no clipe Pelados em Santos. E isso que você está vendo aqui é uma réplica do documento oficial do veículo. E esta Brasília foi usada também na gravação do filme, que conta a história dos Mamonas. E olha só por dentro como está bonito, tudo de onça. E aqui os detalhes dessas luzes de cima. Olha só, muito bacana este teto solar. E como podem ver, esta placa é de Guarulhos, já que eles começaram lá. Esse aqui é o cenário que faz parte do estande do canal Dia TV. E tem lá no YouTube. Pode ver que é do quadro Corrida das Blogueiras. Agora estou com o Igor, que está de cosplay do Naruto. E aí Igor, está gostando da CCXP? Qual dos personagens que você já se vestiu? Eu já coloquei... Deu tilt na minha cabeça. Mas o Rock Lee deu tilt na mente. Agora mande um abraço para os inscritos do canal Triple G. Um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para o Triple X. Uhul! Segue, curte, compartilha. Agora faça o seu Instagram. O meu Instagram é Igorlayunicotas. Segue, curte, compartilha. Ah, e vamos seguir ele também. Se você não gosta do Rock Lee, abaquece, come a banana do Rock Lee. Fui! Aqui é a Praça de Alimentação, onde o povo faz uma pausa para comer aquele lanche. Agora estou no estande da Turma da Mônica, onde o povo pode se interagir com essas atrações. E aqui está o Vamos Brincar com a Turma da Mônica, que está na Globoplay. E que é exibido no canal Globinho. Tem a amarelinha. E olha só que bonito aquele sanção que está lá em cima. Aí tem o povo que dá uma pedalada, né? Queima um pouco as calorias. Que é do Turma da Mônica Jovem. E aqui está a esteira. O Chico Bento e a Goiabeira, maravilhosa, que vai estar nos cinemas também. Aqui é a Lojinha da Mônica, onde tem todos esses artigos da Turma da Mônica. Tem bonequinhos, copos, canecas, almofadas. E é essa camiseta, que é daquele brinquedo antigo Mix Faces. Ela muda a expressão facial. Mais bonecos. E esses aqui são os agarradinhos. Olha só como é que eles estão com as mãozinhas. Aqui estão os chaveiros. E olha essa meia do sanção. Que bonita que está, hein? E aqui tem sacola ecológica. E aqui tem a meia do mingau, que é o gato da Magali. E olha o mingau de pelúcia. E aqui tem almofadas. E olha só esse sanção. O bidô. A Magali. E aqui está a Dalila. O sanção. Mais mingau de pelúcia. E olha o tamanho desse sanção. E olha só essa sacola ecológica do sanção, tentando atravessar a parede. Aqui tem mais canecas. E aqui tem mais camisetas. Olha só as estampas dela. E tem essa daqui da Mônica. Olha essas meias da turma do Chico Bento. E aqui tem mais cordões. Olha só. Mais copos, mais canecas. Aí tem esse cantil também. E aqui é o estande da Panini. E aqui tem vários jibis da turma da Mônica. Que dá até para ficar folheando aqui. Vamos ficar lendo, né? Até dá para ficar lendo aqui e deixando aqui sem levar e sem pagar. E aqui está a sessão dos mangás. E aqui está os mangás do Dragon Ball, Dragon Ball Super. Só que eles já estão lacrados. Não dá para ficar lendo. E esse aqui é os quadrinhos. Batman, Gárgula de Gotham. E aí tem esse. E Trigão, o demônio. Do Stranger Things. Agora eu estou com o cosplay do Ken. Mas quem é o Ken? É o Ken. Aqui está até o cartão dele. Qual é o seu nome? Israel Rogers. Israel. De que cidade que você é? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oh, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você até lembra um pouco o Gugu. Todo mundo fala isso, né? O Gugu, Silvio Santos, Elton John. Mas é o Ken, só o Ken. Ok, né? Isso aí. É a sua primeira CCXP? Sim, é a minha primeira CCXP. Eu vim para a BGS esse ano. E tive a oportunidade de vir para a CCXP também. E eu estou achando muito legal. Curti demais e espero voltar. Nossa, hein? Agora mande um abraço para os inscritos do canal Triple G. Um abraço para todos os inscritos do canal Triple G. Opa! Muito obrigado e parabéns pelo figurino. Valeu demais. Tchau, Barbie. Que é uma loja da Riachuelo. Pode ver que só vende artigos geek. Inclusive as roupas. Como essa camisa que eu estou segurando. Aí que tem mais camisas também. Ó, Rick Morty. Do Mandalorian. Agora eu estou com o Lucas. que é o cosplay do Bison, do Street Fighter. E aí, Lucas. É a sua primeira CCXP? É a minha primeira CCXP. E de que cidade que você é? Praia Grande. Praia Grande, hein? E você joga Street Fighter faz muito tempo? Desde pequeno, né? Com 32 anos agora, faz bastante tempo. Nossa, hein? E o primeiro que você jogou foi de Super Nintendo? É, foi de Super Nintendo, Street Fighter 2. Oh, muito legal, hein? Agora passa o seu Instagram. É arroba cosplaychoude. Arroba cosplaychoude. Cosplaychoude. Arroba cosplaychoude. Opa! Então, meus parabéns pelo figurino. Obrigado. E vamos dar um close nele no Sub-Zero também. E aqui, É o estande da Sambô. Onde tem essa variedade de camisetas, Bonés, Livros. E olha só essa camiseta do Stan Lee. Tá até com a manopla. Aqui tem todos esses bonés. E olha só esses livros. E olha só essa camiseta do De Volta para o Futuro. E olha só esse mapa de Arkham. Que... Lembra até os personagens do RPG, desses dados. E aqui tem mais... Que... E cá... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só com quem que eu estou aqui, com os cosplays do Batman e da Mulher Gato. Markel, seu nome? Jay. Michelle. De que cidade que vocês são? Eu sou de Guarulhos, daqui de São Paulo. Eu sou de Belém do Pará. Ah, de cidades diferentes, né? E a primeira CCXP de vocês? Não. Não, não, não. Não, não sou muito. A minha já é a segunda, a minha é a segunda. Ah, a sua é a segunda. E vocês já fizeram personagens de sexo oposto, você ser homem, você ser mulher? Eu já fiz. Já fiz no Sub-Zero, já fiz no... O que é que eu fiz no Mortal Kombat. Ah, e vocês gostam mais da Marvel ou da DC? É, eu sou da Marvel. DC, né? Então, mandem um abraço para os inscritos do canal Triple G. Um abraço para os inscritos do canal Triple G. Opa! Qual que é o Instagram? O seu? Arroba jay.mundomakeup. E o seu? Segue lá, gente. Arroba, corporação, Batman, tudo junto. Segue eles, hein? E qual que é o seu canal do YouTube? É o mesmo, o Jay Mundo Makeup. Oh, gente, muito obrigado. Parabéns por esse figurino. E vamos dar um close. Ele que fez a roupa, hein? then aqui... E o um... E o chocolate, já fiz algo... Diga, se pode irmbolha, gente. Vai acontecer uma Disney nalada. E foi uma Disney nalada. E descoee, deixa eu ver. Agora estou no Akiba Station, onde tem todos esses colecionáveis. Olha que bonito que está esse do Pokémon, a equipe Rocket. Olha as evoluções do Pikachu. E aqui está o Thor Homem de Ferro. Olha só esse Batman. E aqui está o Super Gêmeos. E aí tem mais colecionáveis, diversos personagens. Olha só esse Matt McFly do De Volta para o Futuro. O Deadshot do Esquadrão Suicida. Aí tem esse Homem-Aranha. O Batman do filme Batman vs Superman. Olha o tamanho dessa armadura do Homem de Ferro. E olha só que lindo que está esse colecionável do Jaspion. E olha o preço dele, quanto ele está custando. E olha só que lindo que está esse colecionável do Jaspion. E olha só esse Sonic. E olha só esse Sonic. E aqui está o Fandom Box. que lembra um pouco daquele Funko Pop. Aí tem essa mãozinha da família Addams. A Vandinha. Vai do Snoopy. Olha esse Scooby-Doo. Cascão. Salsicha. E olha só o tamanho desse Funko Pop gigante. Esse aqui é do Galactus. E aqui tem demais personagens. O Duende Verde. E aqui está do Thor. Olha esse Homem-Aranha. Essa aí é a Princesa Leia. Shazam. Shazam. Da o Dark Side. Imagina o trabalho que isso deu para ser montado. São pecinhas pequenininhas. Se for ver mais de perto. Está esse sabre de luz também. Tudo com peças curvadas. Agora estou com as cosplays da série Azoca. Derivado do Star Wars. Que agora está na Disney Plus. Como que é seu nome? É Bruna. Bruna e Júlia. De que cidade que vocês são? Eu sou do Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Vocês vieram do Rio de Janeiro para São Paulo. prestigiar esse evento? Sim. É o nosso evento favorito. Ah. E vocês sempre foram fã de Star Wars? Ela sim. Eu sim. Desde criancinha. Desde pequenininha já assistia. Na TV mesmo passava na Band. Assiste tudo. E foi só crescendo o amor por Star Wars. Eu comecei a assistir em 2020 durante a pandemia. E aí foi assim. Um amor muito avassalador sabe. E aí eu. Virou sei lá. Minha personalidade praticamente. Ah. E vocês também curtem Marvel? DC? Sim. 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 Daniela Dolis. Qual que é o Instagram de vocês? O meu é Bruoliri. Ah. O meu é Juli. Juliwanas com um W no meio. E até o cartãozinho. Se quiser. Olha. Tá até com QR Code aqui hein. Então. Sigam elas no Instagram. E agora. Mande um abraço para os inscritos do canal Triple G. Um beijo para todo mundo gente. Um beijo. Valeu galera. Tchau. 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 E aí. Que 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 você tá fazendo aí. Mexendo nas minhas coisas? Ué. Eu tô procurando o like. Que o povo disse que ia deixar e até agora não deixou? Ué. Que like? Lembra que foi você mesmo que falou que quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas? Puxa, é verdade, hein? Então, vamos deixar like aí no vídeo, hein? Beleza? Aqui é o stand da JBC. E foram eles que publicaram o mangá do Jaspion. E aqui tem mais livros e alguns mangás publicados pela editora. E olha só onde que eu estou agora, aqui na réplica das armaduras do Jiraiya. E olha só, para o Jaspion. Essa aqui é do Kamenreider Black RX. E essa aqui é a do Kamenreider Black, que veio antes do RX. E aqui está mais uma parte da Aero Studios. E olha só que perfeição esse Magneto, na mão da Sentinela. Olha esse Batman. Está até esgotado e olha o preço dele. E aqui tem essas Tartarugas Ninjas. Olha o Esqueleto. E aqui os personagens do De Volta para o Futuro. Aqui também faz parte do stand da Aero Studios. E dá uma olhada só neste Ventania. Onde o povo faz fila para tirar uma foto. Para dar a ilusão de estar mesmo montado nesse cavalo alado. E olha só que linda que está essa ilustração da She-Ra. Princesa do Poder. E dá uma olhada só como que está bonito esse Visão. Aí do lado está a Wanda, que é a feiticeira Escarlate. E aqui está o Superman, da versão do saudoso Christopher Reeve. E olha o Batman sentado nesse trono. E aqui está o Batman com a Mulher Gato. Mesmo ele custando 7 mil, já está esgotado aqui. E olha o Stan Lee, o grande criador da Marvel. E olha só, o Coringa aqui está o busto dele. E do lado está ele de corpo inteiro. E ambas são a versão do Hitlager. E aqui está o Batman, que é lá na versão da Liga da Justiça do Zack Snyder. E aqui está o Batman do Christian Bale. E embaixo está o busto dele. E dá uma olhada agora no Ariete, que é do He-Man. E aí do lado está o principiado levantando a espada. Se preparando para dizer, pelos poderes de Grayskull. E aqui os grandes nomes da Fórmula 1. Está até com a garrafa de champanhe no chão. E aqui estão os protagonistas do De Volta para o Futuro. Aí está aquele cientista. A cara do Michael J. Fox. E em cima está o DeLorean. E ali do lado estão eles de novo. Só que com os trajes que foi usado no De Volta para o Futuro 3. Que passa pelo Velho Oeste. E olha só que bonito que está esse Batman. Lá em cima dele está o Batmóvel. Tchau, tchau. E aqui tem mais mesas do Art de Valle. E aí tem mais mesmas. E aí tem mais mesmas. E aí tem mais mesmas. Olha só! Música As personagens femininas Chitara, Xirra, Mulher Maravilha, Sailor Moon Esse aqui é o Luciano Vecchio Que está ilustrando esse Robin Eu sou a Caroline Caroline Fafré Eu sou roteirista de quadrinhos e editora Junto com a Karu, que está no chãozinho, coitada, ali no stop E a gente produz quadrinhos de terror e suspense nacionais Acho que o mais conhecido que a gente tem é a Cabana Deixa eu tirar esse machete Que foi lançado na Comic Con de 2019 E vai esgotar nessa daqui, se tudo der certo Que conta a história da formação de um psicopata Então vai falar sobre ciclos de violência Contar a história desse menino que cresceu num ar violento E o que ele se tornou quando ele cresceu E enfim... E aí tem outros quadrinhos, todos terríveis E... É uma jornada sobre uma profecia E três jovens que acordam numa encruzilhada Ah, então você é a Caroline Favretti Está até escrito aqui, ó Caroline Favretti Vamos ver mais de perto Aí da Cabana também, né? O que ela mostrou Isso Isso Vou até dar uma folheada aqui Ai, tá acabando Tem um trecho que a mãe dele conta a história da Vitória Regia E aí o marcador, ele aprofunda a narrativa com uma cor Que perfeição Nossa, perfeição A perfeição aí, hein? Obrigada Obrigada Show de bola, hein? Obrigada 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 Aqui é uma parte do estante da Paramount Plus Que está divulgando o filme do Anderson Spider Silva Que vai estar disponível lá na plataforma E aqui é onde os caras ficam treinando os socos E essa aqui é da Drag Race Brasil Dá uma olhada só que chique que está este palco E aqui é o estante da Casa do Dragão Que está na HBO Max Que é a HBO que disponibiliza essas produções da Warner Olha que belo que está esse dragãozão, hein? E agora eu estou na parte do estante da Amazon Prime Que é da série Followed E dá uma olhada só nesse figurino Como que está maneiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui está a réplica do palco da Xuxa, é o Pula Pula, e aqui está a piscina de bolinhas, e aqui está o Pula Pula Pula, e aqui está o Pula Pula, e aqui está a piscina de bolinhas, esse aqui é o palco Globoplay. Aí a Sabrina Sato no palco. E esse aqui é o estante da Funko Pop. E olha só como está chique essa fachada. E vamos lá dentro dar mais uma conferida. E aqui tem uma grande variedade de Funko Pop, de diversos personagens. Aqui tem mais Funko Pop, para quem quiser dar uma olhada. Essa aqui na vitrine, o Pateta, aí está o Pato Donald, a cara de bravo dele. A Pequena Sereia, a Minnie, a Princesa Elsa. Olha esse Fred Mercury, o Jimi Hendrix, a Britney Spears, a Augie Cooper. Esse aí é o Majin Buu. E esse é do personagem do Demon Slayer. Olha o Naruto. É, na verdade é. Já é o Naruto a versão do Boruto. Olha esses Homem-Aranha. Preto, azul, vermelho. Essa aqui, só as versões da Mulher Hulk. E essa aqui, só as versões da Mulher Hulk. E aqui eu vou encerrando a essa segunda parte da cobertura da CCXP 2023. Tava muito legal. E agora, se por acaso, você for novo aqui no canal GGG e ainda não está inscrito, então não perca mais tempo. Já vão se inscrevendo e ative o sininho no seu celular, porque assim você vai ser avisado toda vez que for postado um vídeo novo. E não se esqueça de dar like nesse vídeo. E pra dar like é muito simples. É só clicar nessa mãozinha que está aparecendo aí na tela e não paga nada. E dando esse like, o YouTube entende que esse vídeo está muito legal e recomenda pra mais pessoas. E não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Veja no Facebook, grupos do WhatsApp. Isso ajuda muito na divulgação daqui do canal, pra que mais pessoas também conheçam e passem a se inscrever. E continue maratonando os outros vídeos do canal que também estão muito bacanas. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aí na tela. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E até o próximo vídeo.